Estamos lançados, é, é, boa hora Olá, olá Prepare-se para um especial de nomeações que vai ser de se lhe tirar o chapéu E porquê? Porque hoje o barrete das nomeações serve a todos Vai ser muito perturbante ver os rapazes a nomear as raparigas As raparigas a nomear os rapazes e até os meninos a nomear as meninas E até as meninas a nomearem as meninas E os meninos a nomear as meninas à feira, não é? Ou seja, todos a enfiar o garroço uns aos outros E depois, no domingo, os pequeninos mandam alguém apanhar bonés para fora da casa É o que vai acontecer Quem irá ficar Panamá e quem fica na boa sem levar no coco Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, sei lá E é tudo que perguntam vocês Não, não, depois deles se nomearem A voz vai passar-se da touca e sacar da cartola Não um coelho, mas umas salvações Quem é que se safa dizer carapoça? É o que vamos ver E agora, eu, gorro, para a casa Venha comigo Olá Primeiro os meninos Olá Agora as meninas Olá E está tudo bonzinho? Sim Bem preparados para a maluqueira De mais uma louca noite de nomeações Sim Sim, não Quem irá saborear o tempero de uma nomeação sem ficar com os azeites? Quem será? Ah, não sabemos Serão os rapazes a nomear as meninas Serão os rapazes a ferrar o dente nas meninas Serão as meninas a ganhar a taxa aos rapazes Hum, hum, quem será? Vocês querem que eu vos diga, não querem? Sim Mas só se pedirem muito Três Está bem, está bem, pronto Está bem, eu digo, eu digo Então, hoje É tudo Ao molho e fé em Deus Ao molho e fé em Deus Ou seja, todos vão nomear ao mesmo tempo E quem é que pode ser nomeado? Alguém sabe responder? Renomeado Todos Todos Portanto, todos podem nomear todos Menos Menos do Carlitos que está imune, claro Está a ver Carlitos, não está, mas chegou a ser a imunidade Obrigado E a Joaninha, SS3 como eu chamo, mas P como se chama agora, em tudo que é relatório, não sei se gosta, quem prefere, 3 ou P? É igual, Teresa, como preferir Eu prefiro chamar só Joaninha Ok E a Joaninha que ainda agora chegou, portanto não lhe podem chegar, certo? Sim Agora, o que é que acontece a estes dois meninos? Eles não podem ser nomeados, mas podem nomear, podem e devem, certo? E agora pergunto eu uma coisa, porque eu estou a ouvir vocês não Eu ouço gritar, venham-me buscar, agarrem-me, arrisquem-me todas As Ardóseas As Ardóseas As Ardóseas Ok Pá, um minuto Até já, queridos Até já Quando se joga à batata quente, já sabe que as verdades vão ferver Será que o Carlos já teve mais de 100 mulheres? E a Alessandra, voltava o Carlos numa noite de loucura E os ciúmes que a Cristina diz que não sente E que afinal sente Ui, isto é melhor ver, é melhor ver que há uma confusão Já dormiste com mais de 100 mulheres? Sim ou não Que é no mês? Não, faz isso se toda a gente só responde E eles já dormiu com mais de 100 mulheres? Claro Achas que já? Eu quero ouvir, já? Não sabe quando é que foi, não é? Por isso é que estou a perguntar Não chega a ser Não chega a ser Pronto Já chega à fronteira de Espanha Aí Galiz Não está a gente, está lá Se não tivesse a Joaninha Com quem desta casa poderias Te deitavas com alguém desta casa se não fosse a Joaninha Talvez com a Joaninha Com a Joaninha É pequena, é pequena É pequenina Assim num momento muito louco Eres capaz de um Rio Ava Assim com o Carlos Que é o Rio Ava O quê? Rio Ava? Ai, Rio Ava Rebound Com... Que é um Rio Ava? Que é um Rio Ava Sim, uma... Voltaste até a alguma coisa com o Carlos Se voltava? Sim Só se tivesse com uma grande aborrecheira E diz Ai, Carlinhos, vamos voltar a 2004 Ai, estou sim Ou, está a ser sincera Mesmo assim, vamos embora Olha, faz já uma pergunta daquelas que tu queres saber É mesmo isso? Tal? Já, dá Se não tivesse o Luís Comias-me de coisa e tal Não houve o Carlos? Não, porque eu nunca estive com o Carlos Então, e se não tivesse com o Luís? Se tivesse com o Carlos Era um problema que era meio De mais ninguém Está bem, estou lá Cristiana Porquê é que não admites O sentimento que sentes pelo Carlos? Porque não tenho sentimento Vais falar a verdade ou não? O que eu falo sempre a verdade Next, passo ao limão Agora vou para ti Qual é o teu fetiche que é Cristiana? Que a Cristiana? Não Voltavas a montar um puzzle com o Carlos Acho que é que montou aqui algum puzzle Mas não fiz Simplesmente fui buscar uma piuga abaixo da cama Siga Daqui quem é que faz mais o teu estilo psicológico e físico? Ia para a Débora, por exemplo Psicológico ou físico? Físico é o meu género, por sério Mas tipo, em termos de... Barracada, sei que é corte ou senadão Sei que é estar sempre na boa A divertir Tipo que ela aninhava nas minhas tangas Percebes? E do físico? Daqui? Oi, Joana A partir de hoje fica tudo sabendo Que o Carlos adora o meu físico Ok Não sei, é verdade? E agora? Agora vamos disparados para a casa Porque eles já estão de armas carregadas Para atirarem uns aos outros Quem vai ficar muito ferido com uma animação É o que vamos ver amanhã Vá-me a brincar É agora, é agora Vá-me a andar aí Olá, meninos e meninas Está tudo preparado para gritar Ao ataque, ao ataque Sim? Sim, Teresa Sim A batalha das nomeações vai começar Vamos a isto? Eu para a batalha começar O que tenho que fazer é pôr os óculos Não é triste? É muito triste Portanto, vão escrever na ardósia O nome da pessoa que querem que fique já nomeada Pode ser um rapaz, pode ser uma rapariga Ou já é a vontade do freguês Já sabem que vão escrevendo Quando acabarem pôs a ardósia no chão Seus grandes batuteiros E que não podem nomear nem o Carlos nem a Joana Acabariam de chegar Mas eles podem nomear Portanto, mal estejam todos prontos Digam-me para eu começar a perguntar Qual é a vossa primeira nomeação Já estão? Sim É, são tão rápidos, são tão rápidos, são rápidos Até do órgulo Cristiana, vamos a isto, filha Quem nomeia? Alexandre, Teresa Por quê? Ah, porque não somos muito próximos Não somos muito próximos, é para dentro ou é para fora? Hoje estou a morrer, Teresa Ah, não, porquê, filha? Eu vou ser à noite ontem Foi Foi à discoteca Bom, vamos lá Paulo Eu falei tão baixinho Eu vou nomear a Diana Sim Não, por nenhuma razão especial Ainda Isso é uma justificação genial Olha, por nenhuma razão especial Mas toma lá a embrulha Ok Débora Teresa, eu vou nomear a Cátia Também não tenho assim uma razão especial Tenho que nomear alguém Portanto, exatamente Sabe, a minha era alguém A minha era a Cátia é uma razão Porque tem que ser Oh, Teresa, eu dou-me bem com ela Só que houve aqui umas coisas que eu vi Que não me agradou muito E pode dizer quais são Não, depois, se a Cátia quiser, explica à Cátia Eu já sei, amor, a gente já falou Agora, o grupo não vale a pena Eu já sei, é sobre o dom Pronto, pronto Pronto, eu também já sei Mas não me vou pôr aqui a explicar para vocês E pronto Carlos Mas vai lá, se tens qualquer coisa de gente Filho, tem que contar consigo É, Sofia Sofia Então porquê, querido? Lembrei-me Ah, mas é cada vez está melhor Ai, meu Deus Desculpe, Sofia Mas foi a maneira que o maldíssimo Deu vontade de rir Joa Joaninha Pé Eu nomeei a Sofia porque Nada de especial Só porque desde que eu cheguei É a pessoa que está mais afastada de mim Sim, também Ninguém está muito próximo Mas estamos a falar dos vários anos que se conhecem Não é? É isso, não é? Claro Agora, vamos lá, Sofia Ou eu, Santa Teresa Por que será? Ah, é o normal Não nos temos picado Mas pronto, é Continua a ser a pessoa mais distante É já uma história sem história Ou seja, a história continua Já não preciso explicar Exatamente, Teresa Cátiazinha Ah, Cátia, estou gritando O que é que está na língua? Eu não uso Aí no canto de um dente Era isso? Não, é um cabelo Ou seja, porquê? Eu nomeei o Wilson pela seguinte questão Não tenho nada contra ele Ele também facilita-me bastante Quando diz que não se importa de ser nomeado E não é só isso É que Não sei quem vamos nomear mais a seguir Mas a primeira ronda queria Desanuviar Desanuviar? Está bem, está bem Fica aí, desanuviar Desanuviar as meninas E eu queria pôr os meninos Mas não ia nomear Ainda as pessoas Que estão ainda muito mais próximas De propriamente Ou o Wilson Muito bem Joana Teresa, não sou eu Está mal escuro Está mal escuro? Eu sei Aonde? Tem dois L's É porque ela acha que você tem o nome finíssimo Dois L's E o Y É porque eu sou o Wilson É o Wilson Ainda vai para o Y No dia deste Joaninha É a Sofia A pessoa que está mais afastada aqui na casa Sofia Luís Luís Ai Luís Tereza Vai se mear a si próprio Filha É uma maravilhade Sim Sim, sempre respeitei o jogo da Sofia Mas desta vez ela saiu-se com umas insinuações Sejam elas verdade ou mentira Considerem-se um jogo sujo Por isso não meiou Que insinuações são essas? Vou guardar para mim Teresa, desculpe Oh, que vocês são lindos Porque nós todos sabemos o que é que vocês estão a dizer Mas vocês não dizem É um extraordinário Chego às cadeiras quentes Desbronco aos cinteiros Eu tenho que ser a pisar a terça-feira Oh Teresa, só se você quiser Que o direto seja só eu a falar Por isso está a mandar Não estou em direto agora Como estou em direto o dia inteiro Mas pronto, eu preciso Eu preciso, vamos lá Obrigado Ai, ai, Alexandra Olá Teresa, boa noite Olá, querida Vou nomear a Cristiana porque Percebeu? Não, eu também não Não, é a pessoa que eu tenho menos ligação E pronto, é só a Cristiana neste momento A Cristiana é a pessoa que eu estou mais afastada dentro da casa Está bom Estava a falar para dentro Mas não conseguiu Não consegue Estou a brincar Estou a dizer da boca para fora Não consegue Não guarde para si Que é a sua qualidade Claro Diana Oh Teresa, eu vou nomear a Cátia Porque sei que o meu voto não vai fazer diferença Nem ela vai ficar nomeada E se ficar não sai Por isso É verdade Diana, diga-me ter uma bola de cristal, querida Diga Não, é porque É assim A Cátia é super humilde Super humilde e super simples E acho que toda a gente vê isso Não é? Portanto, toda a gente tem saído Humilde é simples Ok Não, Teresa Não, não está Não, não está É só eu É só eu Brincar consigo Eu sei Eu sei Eu sei Quanto, tudo Não há novidades Sofia Sofia Não há novidades Pois é, tal história sem história Na verdade Temos um nomeado Que é a Sofia Mas desta ronda Vão sair Dois Portanto, tem que haver Um desempate O Wilson já está nomeado Entre Ah não, não tem não Ah, tem, tem Entre o Wilson e a Cátia Pois tem Tem dois, cada um Portanto, meninos Vamos escrever de novo O Wilson e a Cátia Quem fica nomeado? Quem fica Ou quem não fica? Quem fica? Ah, sério Quem fica nomeado? Pessoal, não vale a pena E a Cátia? Estou à vontade Estou à vontade Estou à vontade E a Cátia e o Wilson não? Votam, como é óbvio, não é? Ok Vamos lá Cristiana Eu fico nomeado A Cátia A Cátia Espera aí Estás por cá Fazendo o risquinho A Cátia Paulo Faz mal Vou manter Fiel à casa dois Wilson Wilson Debra Tereza, eu vou manter o voto A nomeação Para a Cátia Cátia Carlos Claro que tem que salvar a Cátia, não é? Logicamente Neste caso é que nomear o Wilson Este está a dizer, não é? Exatamente É a mesma coisa, neste caso Joana Cátia Para nomear, está a nomear a Cátia Sufia Wilson Wilson Está renhido Cátia Ai, a Cátia não pode Já é a Cátia Joana Não pode, não pode Joana Joaninha Eu não consigo ver, fiel Diga, diga É a Cátia É a Cátia A Cátia E agora a Luís A Cátia A Cátia A Alexandra Isto é mesmo mal Porque é assim, lá está Temos de votar Eu tenho de votar a Cátia Porque o Wilson é o meu melhor amigo A Cátia é a pessoa que eu passo mais parte do meu dia Ando sei com a Débora também Mas a Cátia é a pessoa que eu mais estou Porque nós treinamos juntas Eu falo muito com ela Ela é super querida comigo Eu não tenho nada a dizer dela Mas é assim, aqui é uma questão de coerência Não é, mas está um jogo E é difícil O seu partido é mais difícil Portanto, neste momento já a Cátia está a nomear Já agora a Diana Que é a que vai nomear É a Cátia Eu tenho de salvar o Wilson Por favor Portanto, nomeadas 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 Sofia E Cátia Sim? Vou aqui escrever Sofia E Cátia Para não me perder Agora, digam lá De vossa justiça Sofia e Cátia Foi a minha justiça ficar a nomeadas Sofiazinha Não, não Eu sempre Eu deixo do primeiro momento Que eu entrei na minha casa Sempre aceitei isto como um jogo É verdade É verdade E Sofia? É verdade Não, Teresa Claro que não é injusto Isto agora é para afinidades É normal Já sabia que ia ser nomeada hoje É sim Quem joga forte Também nomeia forte E é nomeado forte Já temos duas nomeadas Mas Como queremos Que domingo seja uma grande noite de festa Precisamos de mais um convidado Ou convidada Nomeada Nomeada Ou serão dois Vão fazer o quê? Não dar descanso às ardósias Agarrem-se a elas outra vez Vão nomear Outra vez se dão mal-lhe-fem-deus Ou seja, podem nomear Quem quiserem Rapaz ou rapariga Com exceção Daquelas que já estão nomeadas Cícate O Carlos E a Joaninha Nós nomeamos Nós estamos nomeadas Não podemos nomear? Vocês que estão nomeadas Podem nomear, sim Não podem eles Eles nós podem nomear E vocês Mas vocês podem nomear Pois é, Cátia Estavas a que não Ela percebeu mal Aqui o que eu disse Oh, valeu-me-deus Cátia e Sofia Quem irá sair na rifa Meu Deus Já sabe O Paulo já escreveu Põe-a no chão, filho Segunda ronda Quem irá sair daqui Mais dois nomeados Ou mais um Não digo Não digo Vamos lá Vamos a ver isso Sim ou não Sim Sim Sim, Tereza Vem, Cristiana Alexandre, Tereza Percebeu agora Perceberam todos É, agora percebeu Muito bem Porque disse Olha, articulou maravilhosamente Foi para compensar o hábito Dá um carinho Vamos lá Paulo A Diana Olha ela na explicação Foi para as boquinhas Da explicação A Diana também já conhecida Há bocadinho, verdade Era É tal história Não tinha história Débora Tereza, vou nomear a Cristiana Porque, embora me dê muito bem Há pessoas que aqui ainda me dou melhor Portanto, prefiro protegê-las a elas Carlos Carlos Débora Tem acento não é, Carlos? Uma debura É uma debura É uma debura Uma nomeação de debura Não temos Não temos Não há E porquê? Porque ela tem acento? Não gosta do acento dela? Gosto Mas por acaso gosto bastante, Tereza Mas estava aqui indeciso entre a Diana e a Débora E a Débora, mesmo que vá a nomeações, ela sabe a porcentagem que teve E eu também Ah, mas isso é a semana passada Isto tudo muda Joaninha Por isso Diana, Tereza Isso é que eu estou para a Diana aí Porque? A seguir à Sofia é a pessoa que está mais longe de mim Sofia e Cátia nomeadas E da próxima está pronto Não é Sofia Joaninha Não, 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 não nomeamos Sou Sofia Ah, e lá estou eu que vocês não podem nomear Mas tinha razão, a Cátia também que estava a baralhar Oh, Cátiazinha está cheia de razão Sofia, desculpe Filha Não podemos? Pode, claro Só não podem ser nomeadas Ah, eu não estou dizendo Pronto, Tereza Eu nomeei o Luís Porque eu aqui não me digo nada à toa Nem aqui, nem lá fora É? Eu gosto de você dizer E quem diz o que não quer Quem diz o que quer Ou o que não quer Portanto, da mesma forma Que ele se mete constantemente A falar do Diogo Eu também posso falar do que quiser E do que sei E eu não ensino nada à toa Continuo a dizer O que eu gosto é que vocês falam tudo Primeiras palavras Mas dizem tudo É extraordinário Cátiazinha Depois a Diana não foi uma troca de voto Atenção Foi porque ela é uma pessoa a seguir a mim Que é muito neutra E aqui todas as pessoas Como que agora De todas as pessoas Também quero explicar Ela é como eu por sempre Portanto, ela é mais parecida consigo Porque é neutra E dá-se bem com toda a gente É isso? Não sei, estou a identificar É porque as outras meninas Têm muito mais folgo Têm mais folgo Respira melhor Depois eu explico-lhe Eu depois explico Ok, pronto Ela é só a vizinha Pronto Não sei dizer Joana É o Paulo É o Paulo É por afinidades Estão bem com quase todos É E essa é injusta Para quem está aqui comigo Há um mês e uma semana Só por causa disso Não tenho nada contra o Paulo É compreensível Os últimos a chegarem Realmente é mais complicado De decidir Luís É verdade Também optei pelo Paulo Por essa razão Porque tens sido o último Sei que é injusto para ti Mas estaria a ser injusto Para o outro É verdade Já estava a contar com isso Obrigado Alexandre É a Cristiana Tereza Porque já dei a explicação Ainda há pouco Que é em questão De afinidades Sim E Ana Paulo Sem motivo especial Eu vou chegar Para o próximo E fechar Depois riso Tem que explicar Oh Paulo Ouvi dizer Que estou a apanhar Só com o taparuer Ou era uma toalha Que te seguiu Minhas opiniões Não, era uma toalha O taparuer Era aquilo que estava a comer Estava a comer a veia Treza Ah pronto É que me disseram Umas amigas Que viram Que estava só tapado Com um taparuer Porque era uma coisa Tapado Taparuer Até não Fica mal Mas pronto Que isto Tinha esta dúvida Afinal Era uma toalha Wilson Não era uma toalha Wilson Claro É a diga Wilson Fiquei espantado Não tenho sido nomeado Por ninguém Nesta segunda ronda Mas Minha nomeação Vai para o Paulo Por uma questão De Foi o último a chegar A seguir a Alexandra Eu não posso nomear Alexandra Como é lógico Com que compreendes E gosto muito do Paulo Ele é cinco estrelas Gosto de toda a gente Aqui que está Tirando uma só Ou outra E o Portugal inteiro E o mundo Não O Paulo é cinco estrelas Mas é mesmo Pela a questão De ter sido o último A chegar E o resto do pessoal Já estar cá há mais tempo Só que a Alexandra Não podia mesmo nomear Portanto Temos como nomeado O Paulo O Paulo E antes Tínhamos a Sofia A Cátia E Será que nesta ronda Também ficam dois? Ou não? Ai, três anos não Já está bom A resposta é Sim Diana nomeada É a nossa quarta nomeada Portanto temos Sofia Cátia Paulo E Diana E gostavam que eu vos dissesse Que as nomeações acabaram Não era? Mas não posso dizer Ei Porque apenas começaram Será Que os nomeados Vão ser mesmo Estes Ou alguns Ainda podem ser salvos Será Que esta noite Ficar nomeado Quer dizer Ficar imune? Não sabemos Será Que só as raparigas É que podem ficar nomeadas Os rapazes não Ou será Que é ao contrário Ai Ainda estamos Muito em presídio Uma coisa sabemos Quatro foram escolhidos Por vocês Agora se estão nomeados Ou não estão Ainda muita coisa Vai acontecer Pois é Para já Eu vou pedir À Joaninha Que vá até ao confessionário Tenho uma conversa Para o pôr em dia Com ela Vamos pôr uma matéria Em dia Qual delas Teresa É Exatamente a que perguntou É sempre Quem pergunta é quem é É assim que se diz E vocês vão pensando Porque as nomeações Estão longe de estar no fim Vamos a isto Então Dois grupos Estão longe de estar no fim